E aí, rapaziada da Antiga, que curte o som da Antiga, como é que tá tudo por aí? Beleza? Eu sou o Vini Vini e você tá aqui no Melody da Antiga. Que demais! Pra galera que tá chegando agora, deixa eu explicar rapidinho o que é o Melody da Antiga. Vai que de repente é que o pessoal tá caindo aqui de paraquedas, né? Não, então a gente tem que explicar, né? É verdade. O Melody da Antiga é o seguinte, eu trago o som dos anos 90, aquele funk melody internacional, o Stevie B, o Tony Garcia, enfim, tudo aquilo que a gente se amarra, que rola até hoje nas festas. E eu trago pro pagode, pro cavaquinho, reproduzindo aqui no cavaquinho solado. Eu trago também o funk nacional, o rap, aquele negócio que a gente curte do MC Marcin, Sué Amaro, Márcio Goró, entre outros, eu trago também. Deve estar passando algum aqui em cima aqui pra você. Nessa brincadeira do nacional, o rap nacional, eu canto. Na verdade, eu tento cantar, mas aí não interessa. A brincadeira é a gente trazer pagode, fazer esse lance, saber como é que ficaria esses funks, né? Essas músicas 290 junto com o pagode. Então, se você curte essa onda, achou maneiro, achou maneiro essa brincadeira de juntar o funk antigo dos anos 90, o internacional e o nacional com o pagode, já peço pra você se inscrever aqui no canal, beleza? E o principal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder pra poder ajudar no crescimento do canal, beleza? Agora deixa eu falar do vídeo de hoje. Lá atrás, na época, né? Não parece não, eu sei que eu tenho essa cara aqui de 16 anos, mas eu tenho um pouquinho a mais. Tudo bem. Na época que a gente curtia essas músicas e tal, essa que eu trouxe de hoje é a versão original. E a galera cantava muito, tipo assim... Essa é a versão original. E ela ganhou uma versão em português também, que eu vou estar fazendo em breve. Na verdade, eu já fiz aqui no canal, num outro formato que eu fazia, né? Do funk da antiga, que era a música, se eu não me engano, Sinistro e Mião, Torricar de Esquisito. Meu Deus. Agora eu esqueci. Mas enfim, a música era aqui, ó. É amizade sim, amizade sim, mas eu queria algo a mais. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Eu trouxe essa música hoje pra gente poder relembrar. Lidia Lilove, Don't Take Your Love. Então, espero que você curta aí. Peço pra você deixar seu comentário também, logo após que você assistiu o vídeo e assistiu os outros comentários, pra poder engajar, engajar. Só um toque, só. Se você quiser lembrar algum funk melody internacional dos anos 90, é só você me chamar no Instagram. Beleza? Esse aqui, ó. Vira e Vira Oficial, que lá a gente troca a ideia. Eu deixo lá anotado, preparo pra você e em breve a gente vai estar curtindo aqui no canal. Valeu? Então, vambora pro vídeo. Você que já é inscrito aqui, muito obrigado por estar junto aqui, ó. Tamo junto de novo. E você que tá chegando agora a primeira vez, seja bem-vindo e curta o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.